E aí, seres humanos, tudo beleza? Continuando a saga do Mamamoo, hoje eu vim terminar de reagir aos singles promocionais, né, que só falta Wanna Be Myself, e sem querer, quando tava começando ali a reagir a Mamamoo, eu esqueci de reagir a Dinga, ficou lá perdido, tipo, eu fiz a, eu fiz todos os recentes ali, mas esqueci Dinga, então hoje eu vim reagir a Wanna Be Myself e Dinga, e amanhã vai ter vídeo do comeback delas aqui do canal com a música nova e com um mini álbum novo, tô muito ansioso porque é o meu primeiro comeback do Mamamoo, eu também tô muito, mas muito ansioso, também vai ter a análise do álbum aqui, quando sair o álbum, é, quando saírem as músicas legendadas, trarei aqui um vídeo só sobre o álbum pra gente falar sobre isso, né, reagir, na verdade, reagir e analisar as músicas durante o vídeo, então eu tô muito, mas muito ansioso, cara, porque, pelo que eu vi, vão ser baladas, tipo, elas postaram prévias e tudo mais, todas as músicas serão baladas, né, e, mano, eu já tô preparado pra chorar. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações, e se você tiver alguma sugestão de react, pode deixar aqui na barra de comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá! Opa! Gostei das roupas delas. Mamamuakas marqueteiras em singles promocionais, né, eu tenho que fazer a publi pra pagar o álbum, pra pagar o comeback. Que música gostosa disso, eu vou escutar. E essa letra? Gostou do que eu sou das transições da música. Olha essa letra, cara! Olha essa linha de baixo! Que música! dá que ver? Desceu, daquele jeito não compare! Não é diferente, eu e você não somos diferentes! O que é isso? Olá, f***ing polka Fico gostando bastante do instrumental da música Porque tem um elemento essencial que tá em todas as partes Mas em cada trecho da música Eles botam um elemento diferente E aí no refrão explode tudo e fica muito legal Tipo Eu gostei do clipe Mas eu acho que essa música teria potencial Só pela letra que já critica os padrões de beleza Teria um grande potencial pra ser um single da hora, né? Mas eu entendi também que Provavelmente elas tão fazendo coisa de roupa Então, ah, eu quero ser eu mesmo, né? Tipo No sentido da lírica, né? De você se vestir da maneira que você quiser Sem nenhum tipo de imposição Elas tão com roupa bem confortáveis, né? Esse treco, cara Não existe espadão definido pelo mundo Deixa eu dar aquele jeito Não compare Calho E fica na cabeça, né? Meu Deus, eu acho que você é mais fã de boca aí, né? Nossa, que lindo Pô, Mamamoo Clipe lindo, né? Mas eu gostaria muito que essa música fosse single E tivesse aquele tipo de music video que o Mamamoo entrega, né? E a letra da música é muito importante Eu sempre elogio isso no Mamamoo Elas são sempre muito realistas com tudo que tá rolando Dentro do contexto da sociedade, né? E até em singles promocionais Elas provam que não são singles promocionais Como eu posso dizer Superficiais, né? Elas entregam a essência do Mamamoo Até nos singles promocionais Em Wanna Be Myself Elas falam dessa questão de desde cedo, né? As mulheres têm que agradar alguém, tá ligado? Têm que agradar as pessoas E se preocupar com a opinião delas A se comportar de tal maneira A se vestir com roupas específicas ou ademais E aí quando você não segue esse tipo de padrão imposto As pessoas acham que têm liberdade Pra falar sobre a maneira que você se veste A maneira que você age ou derivados Justamente as pessoas fazem esse tipo de comentário Sem você ao menos ter pedido a opinião delas E por mais que agora, né? A gente viva num mundo que a gente tenha mais liberdade Pra ser quem a gente é Parece que a cada dia que passa De certa forma Essas imposições se intensificam ainda mais, sabe? Tá tudo bem se você quiser fazer Se vestir, tipo, fazer um procedimento estético Ou ademais Mas também a gente tem que parar Pra ter o pensamento crítico Pra gente refletir Pra gente, pra nós refletirmos Se nós estamos sendo São iniciados pelo nosso sistema capitalista, né? É muito interessante Porque essa música Eu sinto que elas criticam várias coisas ao mesmo tempo Não só os padrões de beleza, mas Como também a própria libertação dos padrões estéticos Que são impostos por uma sociedade machista, né? E isso até me lembrou de uma história Que existe uma cantora de K-pop chamada Suli, né? Que ela se suicidou Que ela foi extremamente caçada pela mídia, mano Por falar de coisas que na Coreia são proibidas Por exemplo, o aborto e tudo mais Eu lembro de ter lido essa notícia Porque acho que foi em 2019 isso E, mano, basicamente Ela foi caçada Ela foi caçada pela mídia E ademais Ela também pelo padrão de beleza dela Então Isso que o Mamamu tá fazendo É, tipo, extremamente foda e essencial Não só como discurso pra quem vive Nos moldes conservadores da Coreia Mas pra algo mundial E pra inspirar mais pessoas ainda Tenho até um pouco de receio, assim, né? Tipo, porque elas devem ser super atacadas Mas que bom que elas saibam lidar com isso, né? Tem até a música Maria Enfim, essa foi a análise da música, né? A minha perspectiva Que tem muito mais que só padrões de beleza Ali no discurso do Mamamu Ela sempre deu um jeito de botar várias coisas Dentro de uma lírica A gente tem que prestar muito A gente tem que prestar bastante atenção nisso E, infelizmente, Wanna Be Myself Não tem pra informar se é vivo Pra reagir no vídeo Então, vamos pra Dinga Gostei das cores? Tão bem mafiosos Tão cida estética Olha essa letra Olha essa letra Tão beijar E aí Eu fiquei um pouco surpreso que elas tão falando de bebida muito netidamente, né? Elas não falam que é bebida alcoólica, mas dá pra saber que é, né? Isso é algo novo, cara. Eu acho que geralmente os girl groups, em relação a bebidas, elas são bem cautelosas. E o Mamamoo vai lá e cautela. A gente veio chutando a porta já. É isso que eu tô falando. A essência do Mamamoo é muito crítica social, assim, né? Tipo, a única grupo, assim, é que tem vários grupos e eu não sei, eu tô falando baseado no vídeo K-pop. O único grupo que eu vi, assim, que falava sobre bebida, tipo, nitidamente, assim, era o BTS. Então, mas grupos femininos, né? Porque além, tipo, de a gente viver numa sociedade machista, tipo, meio que o BTS falando sobre isso talvez não importe. Tipo, talvez caiam em cima do Mamamoo por eles estarem falando disso. Então, cara, eu prego todo o meu respeito pra esse grupo, sério. Tipo, eu prego tudo bem? Tipo, eu prego tudo bem? Tipo, eu prego todo bom Deus. O que é isso? E cara, é muito louco pensar nos singles iniciais do Mamamoo, né? Tipo Yes I Am, Mr. Ambigos, que era toda uma vibe mais puxada pro jazz E mais puxada pras cores mais preto e branco, né? E agora elas tão o próprio arco-íris no videoclipe Obviamente, a evolução sempre faz parte disso Mas como, tipo, desde que elas começaram, quanto o gênero de K-pop mudou, né? Porque é completamente diferente E eu entendo a proposta do Mamamoo Tipo, elas não foram feitas pra ser um grupo assim Ah, eu... a gente é um grupo que canta e dança, assim Elas foram aperfeiçando a dança ao longo dos tempos, né? Porque o Mamamoo é um grupo mais vocal mesmo E pra mim isso já é super diferente, é super destaque Porque em vez de elas fazerem tudo aquilo que a galera do K-pop faz De tipo, ah, vamos debutar a dançar, fazer uma dança foda Com uma coregrafa foda Não, elas chegaram, por exemplo, nas apresentações que eu vi delas É só elas no microfone e elas cantando lá e mostrando O vocal já era É isso, sobre isso Oh, o vocal no shot Uh, que diferente Gostei, cara, eu gostei Elas deixaram cair a bebida no chão, tô limpando Foda Ah, que massa Elas estão lindas Ih, que isso Ixi É, viu? Eu sabia que eu tinha comido bola Porque faltou esse pra... Porque agora vem Aya depois Ah, meu Deus do céu Essa é uma música super divertida Super alto-astral Mas ao mesmo tempo fala pra tipo Mano, não se sabote Tipo, vá sair com seus amigos E vá tomar uma, sabe? Tipo, basicamente isso Come backstage Foi recente Foi o último comeback dessas, essa, né? Tipo, basicamente isso E aí Tipo, basicamente Bem, no mundo Tipo, basicamente Tipo, basicamente Tipo, basicamente E aí Tipo, basicamente Adoro, as transições dessa música tá foda Olha, até canto não, viu? Eu acho que ela tava com um problema no retorno dela Ela tava mexendo ali atrás Quer ver eu voltar? Não sei se vocês perceberam nisso Ela tava com uma cara tipo, sei lá, terror Quer ver, ó? Pode ter, tipo, coisa dela pode ter saído ali, ó Viu? Cada uma tava com uma cor, praticamente, né? E aí E aí E aí Música bem divertida, né? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado E eu vejo vocês amanhã com o comeback do Mamamoo Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui Falou!